Vaqueiro do PCC, responsável pela logística da cocaína, é alvo de operação. Lucas Martins está em deslocamento já ou está aí ainda? Hein, Lucas Martins em deslocamento? Então cadê o Lucas Martins? Onde é que está o Lucas Martins? História é essa na logística do crime, hein, Lucas Martins? Exatamente, um homem mandado pelo PCC para o Nordeste do país justamente para coordenar a logística da droga. Por lá, a droga que atravessa a Amazônia e vai para a Europa pelos portos do Nordeste da Atena, especialmente no estado do Ceará. Justamente uma logística mais barata do que mandar essa droga atravessando o Paraguai, atravessando os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, para chegar aos portos de Santos, aqui em São Paulo, e também Paranaguá, no Paraná. Então esse criminoso foi mandado para o Nordeste justamente para coordenar essa logística, mas para isso é preciso lutar contra o Comando Vermelho, que já atua principalmente nessa região. É por isso que as polícias estão se organizando, cada vez mais, para centrar na lavagem de dinheiro, para centrar dessas operações do crime organizado de tráfico de drogas, não só pelas estradas, mas principalmente pelos corredores que nós temos na Amazônia, para centrar na exportação, que é quase exportação, contrabando de armas, tráfico de drogas que temos nos portos brasileiros, principalmente o Porto de Santos, que rende, acho que bilhões de dólares ao crime organizado, que é a organização que mais cresce no Brasil. E não é só a PCC, não, é Comando Vermelho e daí por diante. Logística do crime, para isso as polícias têm que estar organizadas para desorganizar o crime. Lucas Martins, da Tela da Band, me ajuda aí, ô Cláudio. Você está com o Brasil Urgente num condomínio de luxo, na operação da Polícia Federal contra o PCC no Nordeste Brasileiro. A casa de alto padrão no Ceará é do homem conhecido como Vaqueiro, integrante do PCC, que, de acordo com a investigação da PF, atua na logística da cocaína, que vem da Bolívia e do Peru, e que o PCC agora envia para a Europa pelos portos de Fortaleza e Mucuripe, no Ceará. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em quatro cidades cearenses e mais Bahia, Rio Grande do Norte, Pará e São Paulo, durante a operação Pista Fria, uma referência ao termo usado para indicar que a arena está preparada durante uma vaquejada. Foram apreendidos 32 carros, muitos de luxo, e bloqueadas as contas bancárias dos investigados, além de dinheiro vivo, joias, relógios, computadores e celulares. A investigação aponta que o vaqueiro foi mandado para o Nordeste, pelo PCC da Atena, para comandar a rota do tráfico internacional de drogas, que atravessa a Amazônia para chegar aos portos do Nordeste, e essa cocaína ser enviada para a Europa. Um caminho mais barato do que aquele que atravessa o Paraguai, pelo Paraná, e também Mato Grosso do Sul, para chegar aos portos de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. As rotas, no Nordeste, eram comandadas pelo homem conhecido como Escobar Brasileiro, o Major Carvalho. Ele era parceiro do PCC, mas tinha uma organização própria, vivia na Europa e tinha acordos comerciais com máfias do continente, principalmente traficantes sérvios, que atuam pelo menos em seis países. Major Carvalho foi preso e abriu espaço para o PCC atuar sem intermediários na região, mas para isso é preciso disputar espaço com o Comando Vermelho.